Não sei porquê, não consigo um amor, tem por aí garotas lindas dando sopa Meu papo é curto, ô mulher não tenho sorte, nada dá certo, para mim nunca tem boca Mexo com uma, ela já tem namorado, mexo com outras, elas tiram a sarro em mim O meu defeito até hoje eu não sei, eu não sou assim tão feio, nunca vi as assim Eu sou quadrado, ando por fora da onda, a juventude já me chamam de coroa Eles não sabem que eu sou muito machão, moringa velha é que dá uma água boa Mas eu agora vou dar uma de Jacinto, nesta parada eu não vou perder o jogo Daqui pra frente o que cair na rede é peixe, sendo mulher com qualquer um eu prego fogo A propaganda é a alma do negócio, você aí pode vir quente que eu não gelo O tempo passa e se alguém não aparece, eu estou vendo que eu vou morrer tom zelo E aí E aí